E aí, YouTube Espectadores, tudo bem? Bom, esse não é um vídeo da série de Minecraft com mods, mas é com mods também. Esse é o desafio Minecraft. Espero que vocês gostem aqui da minha cozinha, né, que eu fiquei preparando, enquanto eu esperava minhas coisas prepararem, né, que demorou bastante pra preparar, vocês vão entender o que eu tô falando já já. E espero que vocês tenham gostado aqui da minha cozinha, né, deixa eu ver na minha geladeira o que a gente tem, ó, um bolo, poxa, a gente só tem uma maçã. É, eu acho que realmente a gente precisa fazer algumas compras, né. Bom, aqui tá minha sala com uma lareira aqui, né, deixa eu acender ela aqui um pouquinho, mas não deixa muito tempo não, porque essas paredes aqui, sabe, eu não confio muito nelas. Mas, é, sempre fui fazendo enquanto eu tava esperando aqui as coisas processarem. Olha só, pequeno sofá, né, uma televisãozinha aqui, não tem nada nela, tá bom? Não tem nada aparecendo na televisão. E aqui é um computador. Bom, é isso aqui que eu fiquei mais ou menos esperando pra caramba processar. Quem sabe programar os computadores do Red Paul, eu sinto o que eu tô falando, né. Beleza. Deixa eu fazer algumas compras aqui, porque eu só tô com uma maçã. Compras, fazer compras. Beleza. Os serviços de entrega já devem ter trazido pra cá, direto pra minha geladeira, ó. Que maravilha. Não é? As coisas que só acontecem no Minecraft. Beleza. Tá bom. Espero que vocês tenham gostado do que eu fiz enquanto eu esperava o computador processar. E beleza, aqui a gente vai fazer o seguinte. Vamos ligar o computador e ver o que a gente tem para usar, né. Ligar. Uau. Uma tela onde a gente pode escolher músicas. Que legal. A gente tem Fur Elise, Turkish Match e Crazy Frog. Deixa eu ir pela primeira pra gente ver, né. Lembrando que isso aqui tudinho nesse mundo eu que fiz. Com todo o esforço. Todos os detalhes do mundo. Beleza. Vamos lá no primeiro Fur Elise. Vamos ver o que vai acontecer. Olha, uma música tocando no fundo. Ih. Ah, agora tem alguma coisa na televisão. Legal. Onde vem essa música? Vamos dar uma olhada. Olha só. Que legal, hein. Bom, isso aqui é um vídeo especial. Para a minha... Pelo amor da minha vida. Que se chama Helena Costa Gama. Ela me desafiou a fazer um piano no Minecraft. Eu fiz o piano e não só isso. Eu fiz ele tocar de verdade também. E esse é o desafio Redstone de hoje. Fazer um piano que toque de verdade no Minecraft. Controlado por computadores. E olha só. Tá funcionando. Eu demorei pra caramba pra fazer isso. Espero que vocês gostem. E legal. Vamos ver a próxima música. Qual será a próxima música? Turkish Match. Mais difícil. Bem mais rápida. Repara que toda vez que toca uma nota. Ela acende a luz ali em cima. Em seguida do pressionar das teclas. Isso tudo foi programado. Bem legal, hein? Gostaram? Vamos ver a última, né? Vamos ver a última. O que temos na última? Bom. Crazy Frog. Vocês conhecem essa música? É a Crazy Frog. Também conhecida como Alex F. Axel F. Vamos ver o que vai acontecer. Eita ferro. Deu problema. Caramba. Acho que não deu muito certo isso aqui, hein? Eita ferro. Olha só. Pirou. Começou um fogo na minha casa. Pirou tudo. Caraca, cara. O que eu vou fazer agora? Eu tenho que chegar ali. Como é que eu vou chegar lá pra desligar? Esse também, pessoal. É um especial de 2 mil inscritos. Obrigado a todos que se inscreveram no meu canal. A todos que estão gostando. A todos que estão favoritando. Muito obrigado a tudo. Eu fiquei muito feliz quando eu olhei no meu canal e vi 2 mil inscritos. Então, eu também quis fazer isso pra dedicar esse vídeo a vocês inscritos. Que venham me acompanhando por tanto tempo, né? Tanto tempo. Dois meses a mais ou menos que eu tô postando vídeo com frequência. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Mas não acabando aqui. Agora eu vou explicar como é que eu fiz isso aqui tudo. Eu não gravei eu fazendo porque a maior parte foi programando o computador, né? Mas eu vou explicar como é que eu fiz agora. Deixa eu voltar no backup do mundo. Ok, pessoal. Tô aqui de volta no backup. É aqui antes de eu explodir tudo, né? E aqui o que eu fiz foi o seguinte. A geladeira, pra quem... Eu vou começar explicando tudo, né? Bom. A geladeira, ela é bem simples. Ela é uma porta. Ó. Vocês podem ver que é uma porta. Com o Press Replace aqui pra eu poder abrir. E aqui do lado eu tenho blocos de... Micro blocos do Head Power. Que são o Panel. O Panel do... Não. O Cover. Desculpe. O Iron Cover. Olha. Covers. E aqui do lado eu tenho o Strip. Tá vendo? Que é uma pontinha só colocada aqui do lado. Deixa eu pegar uma picareta que é melhor pra mostrar. Uma picareta de diamante e sair do modo criativo. Aí aqui, ó. Eu tenho o Iron Cover Strip. Que eu coloquei ele aqui do lado. Tá vendo? Pra fazer um esqueminha de porta. Aqui no canto tem uma pontinha também. Tá vendo? Que esse aqui é o Cover Corner. Que é o cantinho, né? E beleza. Assim eu fiz a geladeira. Aqui eu tenho a mesma coisa só que de vidro. Tá vendo? Em cima tem um bolo. Como ela é uma Cover, eu posso colocar itens em cima dela. Desde que eu coloque do jeito certo. Por exemplo, se eu pegar esse aqui. E colocar ele assim, ó. Desse jeito, no bloco, de forma que ele fique em cima do bloco. Eu consigo colocar coisa em cima. Mas se eu colocar aqui, de forma que ele fique embaixo, ó. Eu não consigo colocar nada em cima dele. Então foi assim que eu fiz, por exemplo, aqui, ó. Tá vendo? Ele está bem embaixo desse bloco. E aqui você pode ver que ele está um pouquinho mais à frente do que esse daqui. Por quê? Porque atrás disso aqui eu tenho uma dispensa. Como eu coloquei esse Cover bem na frente da dispensa. Todo item jogado pela dispensa vai atravessar ele e vai entrar aqui e vai ser travado pela porta. Então os itens vão cair sempre aqui em cima, né? Tá. Isso aqui eu fiz no passatempo. Enquanto eu esperava o programa compilar. Aqui eu fiz o... Vocês estão vendo o IO Expander, que faz parte do Head Power Logic, se eu não me engano. Não, o Head Power Control, quer dizer. E ele está conectado ao meu computador aqui. Tudo é controlado por aquele CPU que eu mexi. Eu fiz isso aqui justamente no passatempo também. Você repara que eu tenho uma linha branca ligada a um notch gate e é um timer. O que acontece? Quando eu digito fazer compra, o programa se conecta a esse IO Expander. Ele define a linha branca como ligada. Aí esse notch gate vai desligar a saída dele, que é essa aqui. Vai fazer com que o timer comece a rodar. E quando o timer rodar, esse outro notch gate vai desligar a dispensa e vai ligar. Vai fazer um pulso. Eu não consegui fazer ela funcionar direto ligando o cabo e mandando só sinal liga e desliga. Eu tive que fazer invertido para funcionar. Não sei explicar muito bem porquê, mas o comportamento da dispensa, né? E foi assim que eu fiz a minha geladeira. Tá. Aqui também é micro blocos. Se vocês forem ver aqui tem um... Um cover slab... Não. Iron cover slab que eu coloquei ali embaixo para dar a sensação de pia. Tá vendo? Aqui também tem micro blocos. Os mesmos micro blocos que vocês viram antes. Aqui é normal. Todo mundo sabe fazer isso no Minecraft original. Aqui também são micro blocos. Tá vendo? Isso aqui é brick slab, etc. Aqui embaixo que eu consigo acender a lareira por aqui. Só não deixa muito tempo aceso porque isso aqui é a lã que tá em volta. E a lã pega fogo, né? Aqui tem um igniter, que é um item novo adicionado pelo head power PR5B2, se eu não me engano. Na verdade, acho que só o PR5 já coloca, né? Tá, não tenho certeza. Ou o PR5 ou o PR5B2. E o que que acontece? Quando ele recebe um sinal de redstone, ele acende um fogo. E quando ele perde o sinal de redstone, ele apaga o fogo. É isso que ele faz. E é assim que eu fiz a minha lareira. Aqui o sofá sem mistério também. Botei uma escada aqui, duas escadas. Do lado de micro blocos, tá vendo? Que dá a sensação de sofá. Isso aqui também é micro bloco, tudo micro bloco. Essa cadeira. Essa mesa também, ó. Ela não fez igual aquela. Essa aqui eu fiz de micro blocos. Isso aqui é um iron post. Deixa eu pegar ele aqui pra vocês verem como é que ele é. Pra fazer ele, a gente simplesmente coloca... Um... Penel strip no meio. E ele vira post, que a gente pode colocar ele assim no meio do chão, tá vendo? E aqui eu coloquei os panels, daquele jeito que eu fiz ali, pra colocar o item em cima. Esse monitor, ele tá conectado ao meu sistema aqui atrás. E eu acho que eu não podia quebrar esse bloco. Ah não, podia assim, ó. Tá vendo? Ele tem um fio que tá conectando ele por aqui. Ele passa até aqui atrás. Olha, deixa eu... Achar uma saída. Ah, eu não morri agora porque eu desativei o dano de queda usando o single player commands. Porque eu tava morrendo toda hora por queda quando eu tava construindo isso. Tá. E aqui, ó. Ele tá conectado. O meu CPU com um pente de memória que eu tive que colocar, né? Tá conectado a esse monitor. Aquele IO Expander. A esse monitor também. Que é onde eu usei pra fazer minha televisão de mentira, né? Tá vendo? Que ela não tá mostrando nada. E tá conectado ali dentro do piano. Passando aqui por baixo. Tá vendo? Aqui tem um fio que vai descendo e por baixo entra ali no piano. Pra mim fazer... Ou pra eu fazer... Pra mim fazer isso aqui funcionar, eu tive que programar. Lógico, tudo foi programado. É um pouco complicado explicar a linguagem Forth, né? Em vídeo. Mas eu não vou fazer isso. Porque você deve ser muito chato de explicar isso. Mas eu vou mostrar como eu fiz o código fonte. Aqui embaixo, tá vendo? Tá toda a fiação do sistema. Aqui o que eu fiz? Eu coloquei um pistão de... Um não, vários, né? Vários pistões de... Grudentos, né? Conectados a esses blocos aqui. E eles estão em estado estendido o tempo todo. Aí quando eu, por exemplo, aperto um... Não. Se eu fosse apertar o Fá, por exemplo. Desceria todos esses blocos aqui. Então, eu fiz essa forma de redstone aqui. As notas, elas estão representadas por números. Por números não. Por cores. Por exemplo, se eu olhar aqui dentro. Tá vendo só um montão de TNT? É. Trabalho sério, ó. Essas TNTs todas aqui. Eu tava preocupado achando que não ia dar o suficiente pra explodir isso aqui tudo, né? Mas beleza. Aqui é o seguinte. Cada cor representa um... Uma nota. O branco representa o Fá. O laranja representa o Fá sustenido. O rosa representa o Sol. E assim vai. E... Eles estão... Só que, infelizmente, não dava pra passar todas as cores em um único cabo. Então, o que eu fiz? Eu fiz dois cabos... Assim... Não. Deixa eu explicar isso melhor. A gente tem 16 cores. E são mais de 16 notas que tem no Minecraft. Que são duas oitavas. Aqui em cima tá as notas. Tá vendo? Os blocos de música que... Quando a gente aperta eles... Toca a música. Aqui eu fiz o seguinte. Eu coloquei uma representando... Uma cor representando cada nota, né? E quando acabou as cores... Eu tive que separar um outro... Bundled Cable. Que Bundled Cable é um cabo que a gente pode passar várias cores ao mesmo tempo. Tá vendo? Eu tive que fazer um outro Bundled Cable... Pra passar ainda mais cores. Tá vendo? Aí... Pra isso aqui funcionar... Eu tive que ligar esses Bundled Cables... Em... Dois IO Expanders. Aqui tá vendo? Tá o fio vindo de lá da minha casa. Aquela casa... Ele liga esses dois IO Expanders. Esses IO Expanders... Eles têm endereço diferente. Por exemplo... Se eu pegar aqui uma... Scroll Driver... Pra gente poder ver... Ele, né? Esse aqui tem o ID básico. Aqui, ó. Ele tem o ID 4. E... Esse tem o ID 3. Na verdade tá invertido. Esse tem o ID básico... E esse aqui é o ID... Que eu modifiquei. Pro ID 5. Eles não podem ter o mesmo ID... Senão vai dar problema. Aí, o que que acontece? Quando eu quero... Apertar esse Fá... Que é o primeiro Fá do... Primeiro Fá do Minecraft... Eu vou ter que... Conectar a esse IO Expander... E emitir... E acender... O fio branco. Que é esse daqui. E é assim que... Eu aciono o Fá. Agora, se eu quiser acionar... O outro Fá, né? Que é esse aqui. É o último Fá. Uma... Duas oitavas acima daquele Fá. Eu teria que acionar... O cinza claro... Desse IO Expander. E isso... Complica um pouco. Tá vendo? Agora... Como é que eu fiz aquela brincadeira no final... Que explode tudo... E o negócio fica todo doido? Aquilo... Eu não programei... Pra ele ficar... Mandando sinais aleatórios. O que que eu fiz? Eu... Não tava usando o fio preto. Tá vendo? O fio preto dessa linha... Eu não tava usando. Eu tava indo até o cinza. O preto é o último fio da lista. As cores dos fios fazem diferença na programação. Ó... Se eu olhar aqui... É... O wider... Eu vou ver que tem várias cores. Essa cor aqui... Pra gente representar lá no computador... Ela é a cor 1... Que é 2 elevado a 0. Essa daqui... É a cor número 2... Que é 2 elevado a 1. Essa daqui... É a cor número 4... Que é 2 elevado a 2. Entendeu? Essa aqui é a número 8... Que é 2 elevado a 3. E assim vai. Isso aqui é tudo potência de 2. E entra a matemática. Forf é matemática... Programação é matemática. E é tudo potência de 2. Então se eu quisesse... Acionar o branco... E o laranja ao mesmo tempo... Eu teria que mandar 3. Porque o 3... Seria esses dois juntos. E assim vai. Ok... Eu não quero entrar em detalhes de programação... Porque nem todo mundo é obrigado a entender programação. Mas beleza. Aí aqui o que eu queria? Eu queria... Vamos dizer que eu queira... Não. Aqui... Pra mim poder fazer aquela loucura... Eu fiz o seguinte... Eu botei que esse cabo... Acionasse o fio preto... Quando ele... Quando fosse pra aquilo acontecer. Porque o fio preto não tava sendo usado por nota nenhuma. Então o fio preto ele passava aqui no... No randomizer. O randomizer é um item novo... Adicionado no PR5 se eu não me engano. Que ele emite um sinal aleatório. Tá vendo só? Aqui é a saída. Ele pode tanto... Acender ou apagar aleatoriamente. Desde que ele esteja recebendo o sinal aqui de baixo. E aqui em cima eu fiz um pulse former. Por quê? Porque quando ele desliga... Ele não fica no estado... Apagado. Ele fica aleatório. Por exemplo... Aqui ele tá apagado. Mas aqui ele tá aceso. Então isso atrapalharia se eu quisesse ligar meu sistema de novo. Entendeu? Por esse motivo... Eu coloquei o pulse former. Que ele evita que... Ele... O sistema fique quebrado toda vez que eu acionasse o fio preto. Apesar de que eu tava conectado a um monte de bomba, né? Só que... Quando eu tava testando... Ele... Não estava conectado às bombas. Por motivos óbvios. Eu não queria explodir tudo antes de ficar pronto. E aqui, tá vendo? Ele manda um sinal. Um pulso, né? Em cada uma das cores usadas pelo meu sistema. E essas cores, elas vão pra cima aqui. Pra onde tá fazendo o toque. Que é as notas. E para as luzes. E ao mesmo tempo, elas vêm aqui pro meu sistema de piston. Que... Faria a nota apertar. Mas ela não volta pro computador. Voltaria se eu programasse ele pra ler do IO Expander. Mas não foi necessário. E aqui, além disso. Quando o sinal preto for acionado. Ele passa por um... Por um... Repeater. Que é esse repeater ou repetidor, né? Como estão acostumados a falar. Ele é diferente do repeater original do Vanilla. Tá vendo? São dois repeaters. É o do Vanilla. E o adicionado pelo Head Power. Esse repetidor aqui. Ele tem muito mais opções do que esse daqui. Além do mais, a gente pode colocar esse aqui na parede. Então, eu preferi usar esse. E eu coloquei pra ele esperar 64 ticks. Que é aproximadamente 3 segundos. Na verdade, é 3 segundos e mais 4 ticks. E depois de 3 segundos, né? Ele emitiria o sinal para as bombas. E esse cabo aqui, ele não perde. Ele é igual o redstone. Só que a gente pode passar ele na parede. E ele não perde potência. Aí, eu passei ele por todas as bombas aqui. Todas elas. Tá vendo? Menos essas daqui, dessas linhas. Porque eu queria que elas explodissem depois dessas aqui primeiras. Pra que a explosão delas jogassem as bombas para lá. E explodisse aquela parte da frente. Porque eu não tava... Eu tava preocupado se essas bombas seriam suficientes, né? E eu botei essa linha especial aqui pra explodir o bloco de notas. Pra parar a loucura, entendeu? Aquela loucura toda. E eu usei o obsidian aqui. Obviamente, para as bombas não conseguirem explodir ele. E formar o texto. E aqui atrás. Tá vendo só que eu botei uma linha especial aqui em cima? É pra quebrar essas paredes. Porque bem aqui atrás. Eu coloquei uma linha de água. E a água, a bomba também não explode. E quando todos esses blocos fossem detonados. A água cairia livremente. Fazia aquele efeito legal que fez no final. E foi assim que eu fiz. Aqui vocês podem ver que eu usei strips. Pra evitar que o fio acionasse coisas que não eram pra acionar. Esse notch gate também. Ele dá um pequeno delay. E eu tava tentando sincronizar essa parte aqui. Com essa daqui. Porque ele tem... É... Porque a nota é apertada aqui. Pelos pistões. Dois ticks depois delas serem acesas. Mais ou menos. Mas eu não consegui fazer isso funcionar direito. Porque o... Esse... Não. O repeater. Eu tava tentando usar um repeater aqui. Só que o repeater. Ele dava um pequeno problema no sistema. Que... Ele não fazia pulsos muito rápido. Então atrasava a música e bugava tudo. Então eu preferi deixar assim mesmo, né? E ok. Agora eu vou mostrar o código fonte de tudo. Como é que eu fiz. Eu não vou explicar o código fonte. Porque é muito complicado. Muito complicado pra se explicar num vídeo assim. Sério. Sério mesmo. O que eu fiz foi o seguinte. Primeiro. Eu não programei o computador do zero. Esse aqui é o forth. Ele vem com o head power. Ele adiciona o forth nos computadores. Quando a gente usa o... Esse disquete aqui, ó. Que é o forth boot disk. Que a gente faz ele colocando... Um flop disk. Um disquete vazio, né? Do lado de uma headstone. A gente faz o boot disk do forth. Que é um presente praticamente da... Da... E-Lorean, né? A criadora do head power. E aqui tá um... O negócio que eu usei. Eu não usei o forth puro. Eu usei a versão do... Mine UI. Ou Mine UI. Como quiserem falar, né? Que que é isso? É um... Um cara, né? Eu não sei o nome dele. Mas ele fez um... Um... Uma versão, né? Uma biblioteca. Para o head power. Pra que a gente pudesse fazer desenhos. Por exemplo. Tá? Eu não preciso botar isso aqui. Por exemplo. Se eu quiser desenhar na tela. Vou desenhar um quadrado. Dois, dois, quatro, quatro... Draw... Frame. Ups. Errei. Dois, dois, quatro, quatro... Draw... Frame. Tá vendo? Ele desenhou... Um quadradinho na tela. É isso aqui que eu usei. Pra fazer aquela tela legal. Essa aqui. Ele só desenha. Ele não faz mais nada. O resto, eu programei. Dava pra gente fazer isso... Essa tela desenhada assim. Sem a biblioteca. Mas, logicamente. Dá mais trabalho. Porque a gente teria que fazer a mesma coisa que a biblioteca faz. Ok? Agora, deixa eu mostrar o código fonte mesmo, né? Essa foi a biblioteca que eu usei. Aqui estão as músicas. O setup 2.0 tá a base. Que é... A primeira versão, né? Da base das músicas. A gente precisa ter isso pra instalar as músicas. E ele tem o seguinte. Ele define que cada nota... Tá vendo? O Fá sustenido. É 1. Que é a cor branca. O Sol. É 2. O Sol sustenido é 4. O Lá é 8. O Lá sustenido é 16. E etc. Só que como o segundo Fá. O segundo Fá sustenido. Não dava pra ficar com a mesma cor. Eu tive que definir um 2. Tá vendo? Todas as segundas notas. Ela tem um 2 no final. O Fá sustenido. O Fá sustenido 2. Ele é da outra cor. Que eu não sei qual é esse aqui de cor. O Sol 2. Não. O segundo Sol da escala. Tem essa cor. O... E assim vai. O 2List também. Que é o segundo bloco do disquete. Ele também define isso. Ele continua até completar todas as oitavas. E o 3List. Ele define... As sequências. Os dois IO Expanders. Eu coloquei o 3 dedicado pra isso. Porque eu pensei que poderia usar mais. Por exemplo. Se eu quisesse fazer uma sequência muito rápida. Que o IO Expander não conseguisse processar. Eu poderia colocar mais uma linha. Com dois IO Expanders. Pra eu poder alternar entre elas. E esse... É o código fonte base. Agora vamos às músicas. Deixa ele terminar de zerar a lista aqui. Pra mim não ter problemas ao tirar o disquete. Beleza? Essa é a primeira parte. Essa é a primeira parte. A música em si. A primeira que eu fiz foi... A da Mozart. É. Mozart. Turkish Match. Certo? Não. Errado. É 4List primeiro. Do Beethoven. Essa é a música número 1. E ela foi feita assim. Primeiro. Eu comecei fazendo... O primeiro bloco. Tá vendo? Eu... Procurei no YouTube, né? Na verdade. Como é que se tocava a música. Eu fui acompanhando... A música no teclado. Eu não tenho teclado. Mas eu abri um site com o teclado virtual. Eu fui acompanhando e tentando... Associar as notas. Eu não sei... Eu não sou musicista. Igual a minha namorada. Mas... Eu entendo um pouquinho de música. Então... Eu fui fazendo, né? Aqui se eu tocar, por exemplo... M1, P1. Que é uma palavra que eu defini... Com o primeiro bloco da música. Ele vai tocar o primeiro bloco da música. Lógico que tá com a velocidade errada. Porque eu tive que ajustar a velocidade também. Por exemplo... A segunda música... Ela é mais rápida que a primeira. Então... Eu defini uma variável chamada Speed. Que ela ajusta a velocidade. Que ela tá até sendo usada aqui, ó. Eu abreviei ela com X. Ela agora tá definida em 2. Certo? Certo. E essa música... Ela é apropriada pra Speed 4. Velocidade 4. Então eu vou definir ela aqui... Em... Não. 6 quer dizer. Eu falei 4. É 6. Agora se eu tocar M1, P1 de novo... Ela vai tocar certo. Viu? Esse é o primeiro pedacinho da música. Depois disso a gente vem no... No 2List. Que vai vir o segundo pedaço da música. No M1, P2. E assim vai até... O... 6List. Na parte 6 eu defino a última parte da música. Eu não vou mostrar o código fonte todo da música. Eu vou deixar o... O disquete disponível. Vou botar a imagem do disquete pra vocês baixarem se quiserem na descrição. Aí eu defini uma palavra. Porque ficar carregando... Botar 1 load demora pra caramba. Ainda mais na hora que eu tava programando ela. Então eu fiz uma palavra chamada carregar. Que ela basicamente... Ela... Ela faz... Ela repete o load. Dependendo do número. Por exemplo. Se eu quisesse carregar do 1 ao 6. Eu botava 6 carregar. Que eu não vou fazer agora. Porque não tem necessidade. E ele vai carregar os blocos do 1 até o 6. E pra finalizar essa música. Lá no 256List. No último bloco. A gente tem o M1, P1. Que define a música em si. Agora se eu digitar M1. Vai tocar a primeira música. Mas você já ouvir a música. Então não precisa dela, né? Agora deixa eu zerar aqui, né? Voltar pro bloco que não está no disquete. Que é o bloco da memória. O 0. O disquete começa no bloco 1. Ele mostra essa coisa louca aqui mesmo. Não estava nada programado assim. É normal. E a segunda música. O Torkest Match. É o mesmo esquema que eu fiz. No primeiro vai ter a primeira parte da música. Que é o M2, P2. E ela vai até o 8, se eu não me engano. Eu fiz só o primeiro minuto da música. Se eu fizesse até o final. Ia ter um montão. Não, eu errei. Ela vai até o 7. O 8 está vazio. Está vendo? Quando aparece isso aqui é vazio. Vai até o 7. Correto? É, ela vai até o 7. O 7 é a última parte da música. Além disso. Ela. Eu precisei fazer umas sequências que se repetem. Eu fiz ela na linha 200. 200 list. Ela tem a sequência que se repete. E no 256. Está a música completa. E está lá. A música. Agora. Para fazer a parte visual. Eu fiz ainda mais uma coisa. Eu usei o. É esse daqui. Esse disquete. Que é o código fonte do meu programa. E ele faz o seguinte. Ele faz aquelas telas. Depois de instalar. Isso tudo. Que eu fui para a parte visual. Ele. Eu fiz um pouco zoneado. Primeiro. Se você tentar carregar. Do 1. Até o. O último. Não vai dar certo. Você tem que carregar. Primeiro o 1. Depois o 2. Depois o 3. Aí depois você carrega o 8. O 7. O 5. Não. O 8. O 7. O 6. O 5. E o 4. Assim. Eu fiz um pouco zoneado eles. Mas. Foi porque eu estava. Um pouco complicado de fazer ele. E aqui é o seguinte. Aqui eu defino a tela. Esse aqui desenha a tela vazia. Sem nada. Amigui. Faz a tela. Mas não funciona. Que é isso aqui que a API faz. Ela simplesmente desenha a tela. Mas a programação da tela. Você tem que fazer. O 2. List. Ela define. O desenho da nota. Você viu aquela. Esse arte. Que eu coloquei ali. Pois é. Eu. Peguei ela no Google. E. Adaptei ela. Para caber dentro. Num espacinho do disquete. Está vendo? Só essa confusão toda aqui. Ela. Desenha. A nota. Eu tenho que definir. Uma posição. Vou colocar ela na 2 em 2. Notas. 1. E. Assim que ele terminar de processar. Lá. Ele desenha a nota. Só que claro. Quando isso está definido. Uma palavra. É bem mais rápido. Do que fazer um comando. Ele desenha. Aquela. Esse arte. Outra coisa que eu fiz. Foi na 3 list. Que é o que eu falei. Que você precisa carregar antes também. Que é o comando toggle. Toggle. Que o que ele faz. Ele simplesmente alterna os botões. Eu fiz assim. Eu defini uma variável. Chamada cell. Que é de seleção. E ela guarda. A seleção atual. Que pode ser de 0. 1. 2. Que é 0. Que é a primeira música. 1. É a segunda música. E 2. É o comando de destruição. Que seria a terceira música. Aí. Quando. A primeira música. Está selecionada. Ele coloca esses dois. Na stack. Eu não vou explicar isso. Muito detalhadamente não. Ele inverte a seleção. Inverte na tela. Ok. Só vou falar disso. É isso que o comando faz. Ele inverte. A seleção. Por exemplo. Se eu estou aqui. Selecionando essa parte. E quero trocar para essa. Ele inverte essa. E depois que eu fizer a troca. Eu posso inverter essa parte aqui. Para fazer o destaque. Aí depois você tem que carregar o 8. O 8 list. Ele define algumas palavras. Deixa eu limpar essa tela. Que ficou zoniada. Ok. Ele define uma janela. Que ela já desenha a janela. Com as notas. Está vendo? E define fazer compras. Que foi aquela brincadeirinha. Que eu fiz. Usando o IO Expander número 11. Que eu botei esse código. Erradamente. Mas funciona. Porque eu pensei que o 11. Fosse próximo da lista. Mas não era. Era o. Tá. Já até esqueci. Mas tudo bem. E ele. Deixa o. A linha branca ativada. Por 3 segundos. E desativa. E volta para a sequência 1. Ok. Só isso que. Que eu vou explicar disso aqui. O comando queimar. Que é aquele que bota fogo no negócio. No processador. Ele é adicionado. Como um easter egg. Uma brincadeira da Eloran. Mas eu usei ela no meu programa. Que é o seguinte. É esse que eu mando. X. DB. 400. C exclamação. 400. Execute. Execute. Como eu quiser falar. Eu defini isso em uma palavra. E. Quando eu mandar queimar. Ele vai mandar na sequência 2. Vai ativar o Lá 2. Que é a linha preta. E. Vai se destruir. Vai queimar. E. É isso que acontece. Por isso que quando. Eu mando queimar eles. Ele faz aquela loucura toda. Pega fogo e desliga. É isso que acontece. E outra coisa que eu defini aqui. Foi o tocar do. Que vai. De fato fazer o toque. Ele é necessário. Para a próxima parte. Aqui eu fiz os Smilers. Que são Smilers. Que são aqueles desenhos. Que aparecem aqui. Na nossa televisão. Que eu programei. Eu fiz o seguinte. Eu defini a palavra. TV. E a palavra. Mon. De monitor. Quando eu quiser. Vim para a televisão. A palavra TV. Ela vai. Alternar. Alternar. O terminal. De saída. Do monitor. Para essa televisão. E. Vai fazer o que a gente. Programar. Aí aqui eu desenhei. O slime. Smiley. E. Depois eu defini a palavra. Feliz. Dois pontos de. Barrinha. De feliz. E ele vai. Vai terminar de desenhar. A base. Não vai terminar de desenhar. A carinha feliz. O Smiley. Desenha só a primeira parte. Que é o corpo. Os olhos. O nariz. E a carinha triste. Vai fazer o inverso dessa aqui. Que é a carinha triste. E o branco. Ela vai apagar a televisão. Depois disso. Ele volta para o monitor. Por exemplo. Se eu botar aqui. Ah. Ele também precisa de uma posição. Se eu colocar ele no X6. E no Y2. Para fazer uma carinha feliz. Ele vai para a televisão. Vai desenhar a carinha feliz. Vai voltar para o monitor. E vai deixar. Eu fazer mais coisas. Está vendo? Agora se eu olhar aqui. Tem uma carinha feliz. Agora eu vou trocar o 6.2. E vou fazer a carinha triste. Agora. Aqui quando o computador terminar de processar. Ele faz a carinha triste. E o branco. Vai apagar. Bem rápido. Já apagou. E é isso que eu fiz. Agora no 6.list. A gente vai ter o comando de tocar. E. É. Só o comando de tocar. Que ele vai analisar a seleção. E vai fazer aquela de. Aquela subtelinha. Aquela janelinha tocando. Vai dizer o nome da música e tal. E. No 5.list. Eu coloquei aqui. O comando que vai ler a tecla que eu digitar. E vai fazer a ação necessária. Por exemplo. Se eu apertar a tecla Enter. Que é o 13. Representado pelo 13. Para saber o número da tecla. Eu digito Key. Aí ele fica esperando apertar alguma tecla. Se eu apertar o Enter. Ele retorna. E se eu botar o ponto. Ele vai dizer o número que está na stack. Que é o número da tecla. Que é 13. Está vendo? Bom. Se eu apertar o 13. Ele vai tocar. A música. Que vai aparecer só a tela do tocar. E vai executar o Tocadu. Que vai de fato tocar. Eu não consegui colocar esses comandos juntos. Porque ele bugava tudo. Provavelmente porque o Tocadu. De verdade. Ele troca o monitor. E depois volta para esse. E eu acho que a API. Ele estava se embolando um pouco. Quando eu fazia esse. Porque ele ficava tudo zoniado na tela. Mas ele tocava. E depois ele vai botar. Vai botar 0 e 1 na stack. Vai sair. E esse 0 e 1. É para o próximo comando que usar ele. Que é o LT loop. Que ele vai ficar repetindo ler tecla. Dependendo da condição e etc. E finalmente o 4 list. Que é a parte final do meu programa. Que é o comando ligar. Ele vai ficar repetindo o desenho da janela. Está vendo? Vai desenhar. Não. Primeiro ele vai selecionar o 0. Que é o primeiro item. E ele vai ficar mostrando a janela. Vai executar o toggle. Para mostrar o que está selecionado. Vai fazer o LT loop. Que vai repetir a interação com o teclado. Até ele sair da execução. E dependendo da condição. Se for de sair mesmo. Por exemplo. Se eu apertar o P. Ele vai sair do loop. Ou se não for de apertar o P. Por exemplo. Eu toquei uma música. Que ele também sai do loop. Ele vai voltar para desenhar a tela. E vai começar tudo de novo. E foi assim que eu fiz o meu programa. Antes de chegar a essa conclusão. Eu fiz vários testes. Que você pode ver aqui no meu piano. Aqui. Aqui é o protótipo. O mundo que eu estava fazendo o teste. Esse daqui foi o teste inicial que eu fiz. Mas eu fiz ele errado. Se você for fazer alguma coisa parecida. Toma cuidado. Esse bloco aqui. Não é C2. Não. Eu inicialmente. Achei que isso aqui fosse Dó. E ele não é o Dó. Ele é Fá sustenido. E esse daqui. Também não é o Dó. Logo você note. Que eu fiz a escala toda errada. E aqui eu fiz o seguinte. Coloquei. De forma que as cores. Elas representassem sempre a mesma coisa. Por exemplo. Esse aqui seria para representar o Dó. Sempre. O branco era para representar o Dó. Sempre assim. Esse aqui é outro Dó. Entendeu? Só que isso me deu uma dificuldade. Porque quando. Muitas músicas. Eu precisava apertar. Várias teclas ao mesmo tempo. E algumas teclas. Elas precisavam. Interagir entre aqui e aqui. E não dá para apertar. Essa linha. Junto com essa linha. Ao mesmo tempo. Ela vai ter um atraso de um tique. No mínimo. Um ou dois tiques. Ainda mais com a programação que eu fiz aqui. Que ela está. Eu fiz ela errada. Eu fiz de forma que. Ela. Toda vez que eu tocasse uma nota. Ela esperava um tique. E isso. Causava. Atraso na música. Que não ficou legal. Eu inclusive coloquei. Essa segunda linha. Aqui. Se eu não me engano. Foi essa. Essa segunda linha. Para aquilo que eu falei anteriormente. Que tinha uma música muito rápida. Que não dava para tocar aqui. Porque o IO Expander bugava. Então. Eu alternava. Entre esse IO Expander. E esse IO Expander. Que está aqui. Está vendo? Os IO Expanders. Aí dessa forma. Eu conseguia tocar a música rapidamente. Alternando ali. Aqui. Ali. Aqui. Ali. Aqui. E etc. E. Para tentar resolver o problema. De apertar várias notas ao mesmo tempo. Como acontecia aqui. Que eu não conseguia apertar o meio. Eu fiz isso daqui. Eu fiz uma outra linha. Onde. O meio. Seria o branco. Está vendo? O meio é um. E aqui ia ter uma divisão. Está vendo? No. Fá. No Fá. Teria essa divisão. E aqui também. Que essa aqui seria. A mesma linha daquela dali. E respeitando as cores. Aqui. O branco sempre é Dó. O. Esse Lima aqui. É sempre Dó. Não. É sempre Fá também. Respeitando essa regra. E eu fiz essa segunda linha. Do mesmo jeito. Para fazer as notas rápidas. Só que deu. Que eu não estava conseguindo fazer as coisas direito. Porque. Eu estava errando o básico. Que era. A ordem das notas. Não é. O Dó. Não começa no Dó. Então com raiva. Eu fiz de novo. Ali ó. Está a minha segunda tentativa. Que é essa que foi. A que deu certo. Que. Ela. É. Basicamente assim. Começa no Fá sustenido. E ao invés de usar Fá 2. Eu usei o número do teclado mesmo. Que. Essa aqui é. O Fá 2. Esse aqui é o. A tecla número 19 do teclado. E aqui o número 20. E etc. Assim vai. Eu fui usando. Com o teclado virtual. Para me guiar. Terminando na tecla número 42. E aí eu botei essa linha aqui ó. Que acende. Que acende. A luz. Quando a nota toca. Para mim poder. Me guiar ainda mais facilmente. Do que eu estava fazendo. E agora. Quando eu toco uma música aqui. Por exemplo. Ah. Eu importei as músicas. As músicas estão aqui. Eu fiz elas todas aqui. Eu estava fazendo algumas outras aqui. Mas que eu não completei. Eu fiz elas todas aqui. O setup 2.0 também. E depois eu passei para o outro mundo. E aqui se eu tocar. Por exemplo. Deixa eu confirmar que eu estou na velocidade certa. Deixa eu tocar lá mais rápido. É. Vou tocar a primeira música. Mais rápida de propósito. Ela vai acender as luzes. Está vendo? Legal né? Repara que isso aqui vai piscando também. Enquanto eu estou tocando. Isso é muito legal. Deu muito trabalho fazer isso. Mas no final. Foi satisfatório cara. Eu gostei muito de fazer isso. E foi assim que eu fiz isso tudo. Eu vou colocar os discos que eu usei. Na descrição. Eu não vou colocar o disco. Das versões erradas ali. Porque está errado. Não vai dar certo. Se quiser um outro teste. Que eu estava fazendo também. De como eu poderia acender a luz. Enquanto eu tocava a nota. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram por favor clique em gostei. Adicione os favoritos. Compartilhe. Se ainda não se inscreveu. Se inscreva. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.